É importante que saibamos que a linguagem é construída aos poucos pela criança através de experiências comunicativas. Basicamente, a criança começa se comunicando usando bastante da linguagem gestual com pequenas emissões e essas emissões vão assumindo o papel principal na comunicação dela para que até os quatro anos ela já esteja falando de uma maneira bastante adequada. Aos cinco anos, como a alfabetização começa a acontecer nas escolas, é importante que a criança já esteja falando corretamente. Também podemos lembrar a importância da amamentação no desenvolvimento dos órgãos fonoarticuladores, assim como a utilização de bicos, chupetas ortodônticas e a estimulação da mastigação a partir da erupção da dentição de leite.